Suzane von Richthofen foi solta nesta quarta. Ela ganhou na justiça o direito ao regime aberto. Em 2002, Suzane foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão por ter envolvimento na morte dos pais, o casal Manfred e Marisa Richthofen. Ela teve ajuda do então namorado e o irmão dele, os Cravinhos. Na época, o caso teve repercussão nacional e chegou a virar filme. Suzane cumpriu a pena em um presídio em Tremembé, no interior de São Paulo.